Oi, gente! Tudo bem? Hoje ficou mais um vídeo de Alvo da Copa, né? Figurinhas da Copa. Dessa vez a gente vai abrir mais figurinhas, vai ser no mesmo esquema do outro vídeo. E é isso, tem aqui 12 pra mim e 12 pra Letícia. E tem um pacotinho sobrando, né? Que foi 50 figurinhas. Então, pera, que foi 50 não. Foi 25 figurinhas, gente. Não, 25 pacotinhos. É. E aí, esse daqui a gente vai abrir juntos no final. É. Mas é só aqui. É. Vamos começar. Ah, gente, a Legend que a Letícia conseguiu. É, ela tá aqui com ela agora? Não, Marisa. Me dá aí as figurinhas. É essa aqui, ó. Olha, gente. Por que que você não queria mostrar? Ah, ela queria mostrar. Gente, ele é da... Não, não, não. Pera, eu só tô vendo. Croácia ou Sérbia? Não sei. Modric é de qual? Aqui. Modric é de qual? Da série. Da série, gente, olha. É base, né? E, gente, olha... Vamos começar. Repetida. É pouca. É pouca. Vamos começar. Bora. Lixo aqui, tá? Bota aqui do meu lado. Vamos começar com essa, porque, olha só, o fundo dela é branco. Então faz alguma diferença. Só que não. A Letícia acredita nos vídeos. Olha, gente. Ai, deu sorte. Consegui essa... Deixa eu ver. Eu já tenho ela. Mas, pelo menos, mais uma dourada repetida. Pra gente montar tudo normal. Consegui essa da França. Seleção da França. Essa. Do Japão. Que eu já tenho. Essa daqui do moço. Você trouxe seu álbum? Trouxe. Essa. Olha, gente, consegui mais uma dourada. Não, o que é isso? Eu não. Olha, é a... Da Itália. Eu sinto que vem uma negociada. É, mas não vem. Ai, para. O que é isso? Vamos ficar com essa ação positiva, né, gente? Olha a bola, mas eu tenho ela repetida. Eu também já tenho uma bola, se eu não tenho ela repetida. Eu acho que eu preciso dele do catar. Eu estou quase completando o catar também. Essa é a G. É, se vier uma legal, a gente mostra para vocês, né? Porque, por enquanto, a gente está muito negoçado. Negoçado. Vou pegar essa. Vai lá que dá. Olha, gente, consegui a parte de baixo desse trocinho aqui. O EP. Acho que eu já tenho ele também. Carlos Rodrigues. Gabriel Jesus. A Sofia está precisando. Olha. Do Gabriel Jesus. Você tem ele. Ah, mais um do Brasil. Gente, minha amiga, está precisando do Gabriel Jesus. Eu vou trocar com ele. Eu não tinha esse. Eu não tinha o Edmilitão, gente. Esse moço aqui viria para mim todos os dias. Mais uma dorosa. Da Argentina. Não está vendo. Olha, gente. Meu irmão já está se desfazendo. É, nossa, pai adora a Argentina. Outro do catar que eu acho que eu não tenho. Olha. Que marrom. Que linda. A dourada do Marrocos. Cristiano Ronaldo. Boa. Repetida. A Zero Zero. Cristiano Ronaldo. Gente, esse pacotinho é muito bom porque veio essa dourada aqui da Inglaterra. Veio também a seleção da Croácia. E a Zero Zero que eu não tinha. Eu tenho essa. Só sobrou três pacotinhos. Não, gente. Eu estou chocada. Você quer que eu te ajude a abrir o seu? Não, precisa não. Claro. Gente, eu estou chocada. O problema é que veio repetido. O problema? Não é problema. Você pode trocar por duas mãos mais, já que é o Cristiano Ronaldo. Acabei, né? É. Último estádio. Último pacote meu, gente. Ó, o último não, né? O meu. Só veio a seleção da Austrália de... Ah, não. Veio também a seleção da Coreia. Mas eu acho que a seleção da Coreia você me deu, lembra? Ui. Gente, é isso. É isso? É isso? Aqui, sim. Tá bom. Pode me ajudar, Bri. Beleza. Escolha um aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse. Vamos lá ver que vem o Messi. Vem o Rafinha. Do Brasil. Imagina, vem o Neymar. Acho que não vai, né? Vem a parte de cima da bola da Copa. Bola da Copa não. Eu já tenho. Da parte da Copa. Eu estou chocada que veio o Cristiano Ronaldo. E veio mais uma. que eu não conheço. O Rafinha. Rapinha. Rapinha. Ó. Veio a seleção da Suíça. Raparinha. Vou pegar essa, gente. Tomara que venha uma boa. Veio uma dourada. Calma, calma, calma. Da Suíça e do Uruguai, gente. Veio uma dourada pra mim também. Olha, gente. A do Uruguai e a da Suíça. A da Suíça dourada foi a minha primeira dourada. Foi o meu primeiro pacotinho. Ah, não, gente. Que droga. Já tem. Olha só a parte de cima. Último pacotinho da Letícia. Ah, mentira. Ô, Larissa. Oi. Ah, não. Oi, gente. Quer olhar? Ela está abrindo toda hora. Ué, você deixou? É, mas eu deixei. Mas você precisava abrir, tipo assim. Eu também. Eu também. Veio o Giovanni. Enfinado especial. Agora, gente, cada uma vai abrir uma bordinha. Me dá. É o primeiro. Eu vou lá que vem o Cristiano Ronaldo e o Messi. E agora? Segunda bordinha. Abri outra bordinha. Terceira bordinha. E quarta bordinha. Quarta bordinha. Último pacotinho, gente. Agora, ó. Eu abro essa parte de cima. Você abre a parte de baixo. Espera, espera. Espera. Mostra. Ah, já foi. Já foi. Ó, último pacote. Coreia. Inglaterra. É... Senegal e Lugano. Gales. Inglaterra. Como que a gente vai dividir? E agora? Pode ficar com uma a mais. Yeah. A doze da Coreia. Será que eu tenho? Ah, ah, ah. Gente, sabe esse papel aqui, ó? Que ele... Dá pra você... É... Negociar todos os filhos. Então, eu não acabei de preencher ele. Tem Inglaterra. Você já tem Cristiano Ronaldo? Já. Posso ficar com esses três? Não. Esses dois, então. Pode. Como? Bom, gente. Agora é só a gente colar, né? É. A gente não vai mostrar colando, porque... Senão vai demorar demais. Muito obrigada por assistir, né? Tomara que vocês gostaram. Gostaram? Gostaram? Sei lá. Tomara que vocês gostem do vídeo, quando vocês assistirem ele. E é isso. Obrigada por assistir, tchau. Tchau, gente.